São João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja. Nasceu em Antioquia por volta do ano 349. Com excelente educação, começou vida ascética e recebido sacerdócio, exerceu com grande fruto a função de pregador. Designado Bispo de Constantinopla em 397, foi ótimo pastor, procurando reconduzir o clero e os fiéis a uma vida perfeita. Acabrunhado pelo ódio do palácio imperial e dos invejosos, por duas vezes foi exilado. Esmagado pelos sofrimentos, morreu em Comana, no Ponto, no dia 14 de setembro do ano 407. Muito pregou e escreveu para explicar a doutrina católica e educar retamente a vida cristã, merecendo por isto o nome de Crisóstomo. Para mim, viver é Cristo e morrer, lucro. Das homilias de São João Crisóstomo, Bispo Sobrevém muitas ondas e fortes procelas, Mas não tememos afundar, pois estamos firmes sobre a pedra. Enfureça-se o mar, não tem forças para dissolver a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, que temeremos? A morte? Para mim, viver é Cristo e morrer, lucro. O exílio, talvez, diz-me. Do Senhor é a terra e tudo quanto contém. Temeria a confiscação dos bens? Nada trouxemos para o mundo e, é certo, nada daqui poderemos levar. Os pavores deste mundo são desprezíveis e seus bens, merecedores de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riquezas, não temo a morte, nem prefiro viver a não ser para vosso proveito. Por isto, recordo os acontecimentos atuais e rogo a vossa caridade, que tenhais confiança. Não escutas o Senhor dizer, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles? E onde há tanta gente ligada pelos laços da caridade, não estará Ele presente? Tenho seu penhor, acaso confio em minhas próprias forças? Segura o seu testamento, é meu bordão, minha segurança, é meu porto tranquilo. Abale-se, embora o universo tenha sua resposta, leia os seus escritos. Aí está a muralha para mim, a fortaleza. Que escritos? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Cristo comigo? A quem temerei? Mesmo que as ondas se agitem contra mim, mesmo os mares, mesmo o furor dos príncipes, tudo isto me é mais desprezível que uma aranha. E se a vossa caridade não me retivesse, não recusaria partir ainda hoje para outro lugar. Repito sempre, Senhor, faça-se a Tua vontade. Não o que quer este ou aquele, mas o que Tu queres. Esta é a minha torre. Minha pedra imóvel. Este o meu báculo firme. Se Deus quer isto, faça-se. Se quiser que permaneça aqui, agradecerei. Onde quer que me queira, darei graças. E onde estou eu, aí estáis vós. Onde estáis, aí eu também. Somos um só corpo. E não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distantes, mas unidos na caridade, que nem a morte poderá separar. Porque embora morra meu corpo, viverá a alma que se lembrará do povo. Vós sois meus cidadãos, vós meus pais, vós meus irmãos, vós filhos, vós membros, vós corpo. O que poderá enviar-me um raio igual a vossa caridade? O raio de sol para mim é vida. Porém, vossa caridade tece-me a coroa para o futuro. O raio de sol para mim é vida. O raio de sol para mim é vida.